Oi, vocês! Meu nome é Cida Reis e hoje vamos aprender esse lacinho aqui, ó. Fiz com a fita de gorgurão, fiz também com a fita de cetim. Então, vamos precisar de fita número 2, que é de 10 milímetros, um pedacinho de manta de strass pra fazer o acabamento, linha e agulha. Vou precisar da fita de... Deixa eu ver aqui. Eu tirei de... Número 5, vou fazer com a fita número 5, de gorgurão, fita de gorgurão número 5. Eu vou pegar 1,20m pra tá fazendo esse laço, precisar de isqueiro, tesoura, cola quente. E eu fiz isso aqui, ó, com palito de churrasco. Aqui é palito de churrasco, eu fiz com... Peguei um pedaço de papelão, coloquei aqui, ó, 5 palitinhos de churrasco. Tá aparecendo mais o tripé do que o que eu vou mostrar aqui, né? Então, aí eu vou pegar aqui, ó... Eu já cortei aqui 1,20m de fita. Aí eu vou pegar o isqueiro. 1,15m quer dizer, 1,15m. 1,15m de fita. Está horrível essa posição aqui pra me gravar. Pego a fita aqui, ó, dobro a pontinha, só um pouquinho. A fita de gorgurão é melhor porque os dois lados dela é a mesma coisa. A de cetim, fazendo com a de cetim, vai ficar um lado, vai ficar pelo avesso aqui. Quer ver? Deixa eu ver. Não dá pra ver nessa aqui não, mas aqui é o lado avesso dela, ó. Que é o normal. Fica um... Mas fica bonito também, não fica feio, não. Agora eu vou fazer isso, ó. Pego a fita, passo aqui por dentro, ó. O tipo trançando dentro... Meu Deus, está horrível isso aqui. Está vendo? Fazer isso aqui, ó. Aí vem até aqui embaixo. Estou gravando com o celular, está horrível a posição pra me gravar aqui. Aí eu volto, ó. Passando dentro da fita aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Ó, dentro... Da fita. Cheguei aqui no outro lado. Puxo um pouquinho. Aí eu volto novamente, ó. Com a fita por dentro. Ficou assim novamente, ó. Agora eu volto. Não sei se eu não consegui ver. Muito ruim. Vem aqui de posição pra ver se fica melhor pra você estar visualizando. Ó. Só fazer isso aqui, ó. Passando a fita por dentro dos palitinhos aqui, ó. Pronto. Passei. Aí eu vou voltar. Voltei. Novamente, ó. Só isso. Ó. Pronto. Novamente eu vou voltar, ó. É só trançar. Aí nesse lado tem uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Aqui agora, ó. Tô voltando aqui pela última vez. Agora eu pego o bico de pato aqui, ó. E dobro. Esse pedacinho depois eu vou cortar porque ficou maior do que esse daqui. Então, é assim. Agora eu vou pegar a agulha pra alinhavar. Eu vou vir aqui no meio, ó. Então, eu vou vir do ladinho aqui, tá vendo? Bem do ladinho aqui, alinhavando. Então, eu venho aqui, ó. Passo. Ó. Tô conseguindo alinhavar assim, é melhor ainda. Tá vendo? Tô alinhavando aqui no meio. Só vou fazer isso, ó. Pronto. Pronto. A linha vem. Agora é só tirar aqui. Solta aqui. Agora eu vou tirar devagarinho. Pronto. Soltei aqui. Vou pegar a agulha. E vou puxar aqui. Ó. Só isso que eu vou fazer, tá vendo? Puxo. Puxo. Vou enrolar aqui. Agora eu vou arrematar aqui no meio. Passo a agulha aqui dentro. Faço a laçadinha. Vou pegar a tesoura aqui e vou cortar. Agora eu vou pegar a fita de... Pra fazer aqui o acabamento. Depois eu vou só ajeitar aqui as pontinhas que vai ficar bem bonita, ó. Fica lindo mesmo. Eu espero que a imagem esteja ficando boa pra você estar visualizando aí. Peguei aqui a fita número 2. Aqui um pouquinho. Aí eu venho aqui e vou colocar um pouquinho de cola quente aqui. Pego a fita. Eu não tenho nenhum miolinho pronto pra me estar colocando aqui no meio, então... Eu ia colocar a manta de estraze, mas eu acho que eu vou deixar sem a manta de estraze. Pra me fazer depois o miolinho. Porque eu quero colocar esse laço aqui na tiara, então eu vou deixar sem... A manta de estraze vem aqui com a cola. Puxo pra cá. Corto. Agora eu vou firmar aqui com o isqueiro. E o lacinho está pronto. É só ajeitar aqui as pontinhas, todos os ladinhos dele aqui, ó. Que vai ficar a coisa mais linda no mundo, o lacinho, ó. Vocês estão vendo que está bem grande, mas não é. Eu vou até medir pra não falar o tamanho pra vocês. Fica com 11 centímetros, ó. De comprimento. Fica com 11 centímetros. Então, está pronto o laço. Cadê o azul? Aqui o azul também. Eu não vou colocar a manta de estraze, como eu falei, né? Pode colocar aqui um pouquinho de manta de estraze, se quiser. Mas não vou colocar, não. Então, está pronto aqui o lacinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos e até a próxima aula.